Presidente, nobre Zediz, público-presidente, Folha BR, eu estou fazendo uso dessa tribuna hoje para agradecer mais uma vez o deputado Silvio Torres. Eu não falei na sessão passada, onde nós recebemos a emenda dele para a sala digital que será instalada no Centro Social. E a gente já tinha visto na USP, fiquei impressionado com a beleza, com a facilidade e com a oportunidade que agora os jovens terão de poder usar essa sala digital. Agradecer também ao deputado Silvio Torres, que agora para setembro nós teremos de 60 a 90 alunos novamente pela Secretaria do Emprego e Trabalho, os alunos que farão os cursos e terão uma bolsa de R$ 210,00 mensais. Então, além do curso maravilhoso, com certificado pela CERTE, ainda eles vão ter uma bolsa de R$ 210,00 mensais. Agradecer também ao rolo compactador, que também foi emenda do deputado Silvio Torres junto com Samuel Moreira e que a prefeita já está selecionando um operador para que ela já possa ser usada nos bairros e nas estradas, principalmente a minha, mas estamos precisando de um operador. É só isso para que ela possa já ser utilizada. E também avisar a vocês, aos internautas, a todos, que no dia 16 de agosto já começa o poupa-tempo novamente na cidade. Então, quero agradecer ao deputado Silvio Torres, que muito tem ajudado o nosso município e tem ajudado a todos nós, vereadores, a nossa casa e aos nossos munícipes. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.